Galúncia Galúncia as vozes de dois artistas Um nativo e outro bambiano Pois esse destino era grande Foi cruel e não teve piedade Para seus fãs começa a saudade Uma dor que arde ao longo do tempo Perdemos dois grandes talentos Foi fatalidade em um só momento Naquela tarde de 12 de junho Entristeceu o nosso Rio Grande Era notícia para o mundo inteiro Nas redes sociais bem ligeiro se expande Que faleceu o mestre porca-véia Querido de todos lotava plateia Partiu cantando pro eterno sono Fechando seu trono com o grupo cordeona Eternas lembranças que lhe consagrou Ele marcou um disco de ouro Pai do gaitaço ficou sua marca Marcado na estampa com sua vitória Trazia no peito a gaita chorona A sua cordeona que lhe consagrou Festa e fandangos todos que animou Já virou saudade pros fãs que deixou Jorginho Freitas Jorginho Freitas cantor nativista Não tava na lista e partiu de repente O seu cantar pelo mundo afora Fica na memória de toda sua gente Boçava no peito um forte coração Cantava com alma a sua canção Na sua estampa o Rio Grande do Sul Brilhando na estrela do céu mais azul Na sua estampa o Rio Grande do Sul Brilhando na estrela do céu mais azul Brilhando na estrela do céu mais azul